Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Vianna Aezir aqui. Pois é, meus amigos, estamos de volta com o nosso querido brother mestre Aezir, Max Vianna, e com seu elmo de guerreiro pra poder falar de God of War mais uma vez. Seja bem-vindo, Max Vianna. Muito obrigado, meu querido Caio Nobre e meu querido Alanius Tsung, mas hoje não é Mortal Kombat. Estou aqui só a fantasiar de Aezir, mas eu não sou safado, nem pinguço, não mais, como os Aezir. Eu tô mais pra um Vanir, que é um cara mais suavecito, um cara mais tranquilo, um cara mais do bem. Vamos falar sobre o que hoje aí, meu querido? É isso aí, mano. O nosso querido Max já puxou aí falando dos Vanir, e nós temos que falar de um membro desse grupo delicioso, que é a nossa querida Freya, que aparece no God of War 2018, porque o trailer de God of War Ragnarok, ele levantou uma incógnita pra gente com base em informações passadas no God of War 2018, principalmente pelo Mime, sobre a Freya não poder lutar ou infringir dano em ninguém. E a gente vai comentar sobre isso aí, o que pode ter acontecido, e falar um pouco também da questão da história que o nosso querido Max aí manja pra caramba, sobre essa guerra entre Aezir e Vanir. Então já deixa seu likezinho, se inscreve aí, ativa o sininho pra não ter uma notificação nos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem o vídeo do Max Viana no comentário fixado aí, mano. O primeiro link no comentário fixado, acessa lá, que se vocês curtem God of War, cara, tem uma playlist, ó, linda, maravilhosa e cheirosa que nem o Max na BGS, que a gente foi lá e a gente se viu. A gente viu não, a gente se cheirou. Perdi até o rumo da história aqui. Só vem BGS 2022 pra nós. E vamos lá então, meus amigos, o que que tá rolando? A gente viu no trailer do God of War Ragnarok que a Freya está braba, bichinha tá nervosa, querendo pegar o Kratos ali, batendo o nosso querido Espartano de uma forma que ele nem imagina, devido a acontecimentos que rolaram lá no God of War 2018, cujo filho dela teve o pescoço quebrado em um graveto, e agora o Max está como o Kratos aí pra poder apresentar muito bem esse vídeo. E uma coisa interessante que acontece na história do God of War 2018, nos contos do nosso querido Mime, ele comenta a história da Freya com o nosso querido Odin, porque eles se casaram lá pra poder semear a paz entre os Exírios e os Vanir e tal. E como a Freya cansou disso tudo, nosso querido Odin meio que tacou uma maldição na garota lá, fez ela se exilar nas florestas, e ela não poderia de forma alguma ferir qualquer ser fisicamente e tudo mais. E a gente vê no God of War Ragnarok, a bicha indo pra cima do Kratos como um boy brabo. Então, poxa, o que que aconteceu com essa maldição, esse pacto e tudo mais? Só que antes da gente entrar nesse ponto aí, nosso querido Max Vianna vai contar uma história pra vocês entre a Exírio e Vanir, aquela história linda e deliciosa. Pra contar a história, eu preciso aqui me colocar na indumentária correta, porque eu sou o Forrest Gump do YouTube. Então vamos lá. Pra vocês entenderem... É, tem que ter estilo, estilo, gostou do estilo. Pra vocês entenderem um pouco mais sobre a história, por que que o Odin safado foi e tirou os poderes, as habilidades da Freya, impedindo ela de sair de Medigar e de poder atacar alguém mesmo, até pra se defender. O que aconteceu? O irmão da Freya, o deus Freyr, ele era um cara muito... Ele é um cara muito da hora, muito show de bola, muito supimpa. Que nem o Max. Que nem o Max. Que nem o Alanis, que nem o Caio. Que nem você que nos assiste e acabou de deixar o like aí. Que maravilha. Bom, ele, como tem um conhecimento Vanir muito grande, ele falou, pô, eu preciso ajudar outros povos com esse conhecimento. Então ele pensou, vou ajudar os deuses Aesir. Vamos lá fazer amizade, fazer um collab, igual nós estamos fazendo aqui, Max Viana e Meia Lua. E aí ele foi lá no reino, em Asgard, no reino dos Aesir, e ensinou muitas coisas pra ele, muito da magia Vanir. E uma das magias que ele ensinou, que a galera mais gostou, que deu mais frutos, literalmente falando, foi o poder, a magia de fazer plantio, de poder se alimentar, não necessariamente só plantio, né? De gerar comida com magia, né? Por isso que eles são tão comilões e beberrões. Como eles gostaram, gostam muito de comer, eles adoraram esse tipo de magia. Só que nem sempre o plantio dá certo, nem sempre a comida vem gostosa. Às vezes você erra no tempero, né? Basicamente isso mesmo. E aí, como dava errado algumas coisas, ao invés deles tentarem consertar e acertar o tempero, não, eles culparam o deus Freyr. E aí começaram a tentar matar ele, porque tipo, ah, isso não é porcaria de magia velha pra nós aqui, essa comida ruim do cacete. Eu vou ali meterem a catiripatada de contraverso de mão. E aí quiseram prender o Freyr, torturaram, e na hora que era pra matar, ele se escapuliu. Conseguiu sair de lá, falou, vou ficar aqui nada, meteu o pé, voltou pra Vanahai, que é o reino dos Vanir. E aí o pessoal viu ele todo lá, maltrapilho, assim, ó, o Freyr. Ele chegou marromendo assim lá, ó. Chegou assim lá. Mas o que é isso que tá acontecendo com você? O que você tá assim? Ele submetou, não. O que você tá assim lá? Aí ele chegou e falou pra galera assim, ó, rapaziada, eu tava lá ensinando o Zezir, e aí deu ruim lá, e eles quiseram me matar, né, aqueles ingratos. Então, quando ele chegou lá em Vanahai, a pessoa falou, ah, isso não vai ficar assim não. Quiseram te matar? Não, você vai lá ajudar os caras, e os caras querem te matar? Isso não vai ficar assim não. Filho meu, quando apanha, nós vamos lá tirar satisfação. E aí começou a guerra entre os deuses. Por isso que deu-se a guerra entre os Vanir e os Zezir. Nessa treta toda aí, o único cara com inteligência era o Mimir. E o Mimir falou assim, peraí, gente, peraí, peraí, vamos apaziguar, porque isso aqui vai dar merda. Deuses brigando aí, como é que pode fazer pra ficar de boa aí? E a deusa Freya sempre foi conhecida por ser uma deusa muito poderosa, tanto na magia, quanto na batalha. E também muito bonita, parece muito com a bruxa dos 71, quando era nova. Pesquisa aí no Google aí, bruxa dos 71, quando era nova. Muito conhecida pela formosura, pela textura corporal, pela pertuberância da rebulicência, entendeu? Aí o Mimir falou assim, ó, vocês pegam alguns Vanir e doam pros Zezir, e o Zezir pros Vanir, e aí fica suave. Só que não contente com isso, o Mimir propôs com que o Odin não aceitou não, tá? Nessa primeira não aceitou não. E aí o Mimir propôs assim, ó, vamos fazer o seguinte, então, Odin, você pode casar com a Freya, aquela maravilhosa da Freya. Aí o Odin, transão, como sempre, falou, opa, isso aí muito me interessa, né? A Freya detestou. Mas como ela sabia que era o único jeito que a paz reinasse, né? Até porque os Vanir estavam tomando um prejuízo, porque os Zezir eles são bem fortes em batalha mesmo, tava meio ruim, aí a Freya aceitou casar com o Odin mesmo sem querer. Só que aí, com o tempo foi passando e tal, ela foi aceitando o destino dela e acabaram tendo alguns filhos, dentre eles, o Baldur. Só que o problema é que o Odin ficou tão doido com esse negócio de Ragnarok, 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 que ele começou a achar que os gigantes eles eram os culpados pelo Ragnarok. Eu tô contando a história bem superficialmente, só pra gente resumir, tá? O Odin colocou na cabeça que o culpado pelos Ragnarok é os gigantes e começou a matar um monte de gigantes. Mandou os anões fazerem o martelo Mjolnir, deu pro Thor e falou, Thor, junto com o martelo agora você tem a missão de matar todo gigante que você encontrar pela frente. E aí, a Freya não aceitou muito isso, queria que parasse essa palhaçada toda e decidiu ir embora. Só que o Odin não deixou ela ir embora. Falou, não, a mulher minha não vai se embora não, vai ficar aqui comigo aqui. Só que ela revoltada com isso, falou, não, eu vou embora, não quero mais ficar com você, sabe, briga de casal, todo casal briga, né? E aí ele falou assim, não, você quer ir embora então? Então peraí, já que você vai embora, ele usou uma magia que ela ensinou pra ele, que foi pra selar os poderes. Agora ela não pode nem atacar, nem pra se defender. E além disso, ainda prendeu ela, ela jogou lá um Paranauê pra que ela não saia nunca mais de Midgard, Midgard é ali do lado da Paraíba, sabe? Ficou presa lá em Midgard pra sempre, por isso que ela não pode sair de Midgard e não pode mais também usar os poderes. Entretanto, no trailer de God of War, a Gnarok, a gente vê ela claramente atacando o Clayton Man. E aí, o que será que pode ter acontecido, né? Exatamente, cara, e é esse ponto aí depois dessa história incrível do nosso querido Forrest Viana, e isso nos faz pensar, porque ela pode manipular outros seres com magia pra poder tentar se defender, igual aconteceu no God of War 2018, quando ela usa o gigante pra poder impedir o Kratos de matar o Baldo. Era mais ou menos até esse nível que ela poderia ir com a magia dela pra poder tentar intervir em alguma coisa. Mas ali, no trailer, ela claramente tá utilizando sua magia pra poder se transformar e também a sua espada pra poder atacar o Kratos. Então, o que aconteceu, entendeu? Ela deve ter feito uma espécie de acordo, isso aí é uma teoria nossa agora que a gente tá levantando, obviamente, com o Odin, porque é do interesse de Odin, sim, pegar Kratos e Atreus pra poder fazer o que ele quiser com esse povo aí pra provavelmente matar, porque o Loki barra Atreus ou Atreus barra Loki, como vocês preferirem, é o cara que vai gerar a besta maldita lá pra poder matar o Odin. E o Odin já tá com medo pra caralho, tá com o Twin na mão. Então, assim, pra ele não ter que se esforçar e aproveitando da raiva, da tristeza e da angústia da ex-esposa aí, tipo, não, beleza, eu libero só pra você atacar eles ali, mas você continua em Midgard, entendeu? Não vai embora daqui não. Pode fazer o seu serviço aí, matar os dois e tudo mais que a gente fica bem. E aí, como a Freya não tá com outro objetivo a não ser ir atrás do Kratos como ela prometeu, pode ter sido essa a ideia de fazer esse pacto com o Odin pra que ela conseguisse cumprir esse objetivo. Então, por isso que ela está atacando o Kratos ali. O que vocês acham aí, meus amigos? Vocês acham que pode ter alguma coisa diferente? Aconteceu de uma forma diferente? O que vocês pensam sobre isso? Você sabe o que eu acho? O Max devia experimentar essa parada aqui, pro Play Energy, Max. É um energético aí. Se você se interessou, cupom MELUA20 você compra 20% de desconto, meu amigo. 20%? Da hora. Exato. Descontinho firmeza. Mas de uva não dá sono, não? Esse aí é brabíssimo. Ô, cara. Vou comprar com o cupom MELUA, mano. Mais informações no primeiro comentário fixo ali embaixo. Voltando agora aqui pra história da Freya. O Max comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que é o Odin usou na Freya uma magia que ela ensinou a ele. Então, seria muito fácil pra Freya ganhar do Kratos se ela tivesse com todos os poderes ali habilitados. Porque ela simplesmente vai lá, sela os poderes dele e já era. Agora você não pode me bater mais nem pra se defender mais. Então já era. Vai tomar um pau aqui mesmo. Então, o que eu acredito é que se for liberado a possibilidade da Freya entrar em combate, Odin o fez parcialmente. Se Odin foi lá e liberou, ele não fez com... não deu carta branca ali pra Freya fazer o que quisesse. Ou é isso, é furo de história. Os caras esqueceram que ela não pode lutar. Um ponto é que ela não pode lutar com o total da sua habilidade porque senão o Kratos não tem chance. Esse detalhe do que o Max falou é muito importante. E por isso que a ideia foi casa com ela porque senão vai dar ruim, entendeu? A hora que ela usar essa parada em você você não enfrenta mais ninguém. Seu deus da guerra ali vai aprender a virar só pastorzinho de carneiro e aí, meu amigo, quero ver você lutar. É uma situação bem complexa, sabe? Rapaz, eu acho que tipo, essa história do... Eu falo, eles não aguentam as minhas facetas, multifacetas. Mano, essa história da Freya poder selar os poderes assim, no jogo é meio roubado mesmo, né, mano? Mas talvez ser pastor de ovelhas seja uma coisa que o Kratos mais queria na vida, né? Porque lutar é o que ele não quer mais. Agora, essa história dele ter dado os poderes parcialmente pra ela é o que pode explicar realmente o Kratos ter uma chance ali, né, mano? Porque realmente chance ele não tem mais também... Olha só que coisa interessante. A gente vê naquele mural o que aparentemente pode ser o Kratos morto e o Atreus ali fazendo uma oração, né? Será que não é a Freya que fez? E aí o Atreus foi atrás de ajuda pra ressuscitar o pai? Enquanto isso entra naquela nossa teoria de que o Kratos foi em Valhalla resgatar outras pessoas pra ajudá-lo e quando ele volta ele já volta com o exército de Valhalla com... Eita lasqueira! Porque a gente tem que lembrar que ele ajudou as Valkírias, né? E as Valkírias gostam dele. Muitas ideias mirabolantes aí e sim, cara, faz sentido isso também, entendeu? Da Freya de alguma forma cumprir ali o seu objetivo o Atreus naquele modo de rogar por nós pecadores agora na hora da dança morte amém traz o Kratos aí de volta de alguma forma também e ele vem com uma galerinha junta aí logo atrás. Tem que lembrar também que... Eu fiz até um vídeo falando sobre as amizades do Kratos ele ajudou os espíritos tem muito espírito que ele ajudou lá ele ajudou os dragões tem até um que... Acho que é em Konusgard onde ele fica que você... Ele é meio rebelde o mais rebelde de todos aí o Atreus ajuda o dragão mesmo sem saber se o dragão iria matar eles aí na hora que ele liberta aí soltou a corrente aí o Atreus fala assim por favor não me mata por favor não me mata aí o dragão vai e vai embora olha pra eles assim e vai embora como tipo relaxa somos amiguinhos as valquírias os espíritos que é um batalhão de espíritos e os dragões eu falei sobre isso no meu vídeo lá canal do Max viando no comentário fixado pra vocês conferirem esse e outros conteúdos lá mano porque tá ó supimpa o negócio mas o que nós temos aí cara de teorias pra poder levantar são essas e muita coisa interessante e é neste momento que a gente convida você aí querido inscrito a comentar aqui embaixo deixar a sua opinião sobre o que vocês acham que vai acontecer vocês acham que o Odin liberou parcialmente os poderes pra Freya vocês acham que ele fez um pacto ali mesmo com a garota pra poder deixar ela livre leve e solta mas não sair de Midgard entendeu só pra ela poder cumprir o objetivo deixem aqui as suas teorias acerca disso e novamente não se esqueçam de acessar o canal do Max Viana que tá aqui no comentário fixado pra poder conferir os conteúdos dele lá e Max muito obrigado pela sua participação mais uma vez meu querido eu que agradeço aqui o convite de vocês o Alanis não aguenta eu agradeço o convite de vocês é sempre bom fazer parte aqui desses vídeos maravilindos que vocês fazem eu sou muito fã tô sempre nos comentários assistindo aí obrigado pelo convite Alanis e Caião vocês moram no meu coração coisa linda gente meu Deus do céu deixa o like pelo Max Viana de cabelo azul pessoal por favor também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos a gente vai ficando por aqui um beijo gostou seu doce molhado é o pin esquerdo e direita de cada um de vocês até mais vamos ai meu Deus k e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti